Oi e aí meu amigo ouvinte vamos falar do etéreo agora sabe por quê porque quando fala até a gente fala nft é uma publicação que eu iria trazer um dia 19 mas tô acabando trazer aqui no dia 21 dois dias depois e é isso o etéreo ele tá retornando criando possibilidade da nft retornar também e aqui a gente já vê manifestação aqui ó do perfil da maior nft do mundo né que só de olho né só de olho aqui só comentando tá chegando aí tá chegando a nft tá voltando o etéreo vai voltar a sua região legal e muita gente vai se ver realizado tá e é isso tá aqui felizão da vida né aí muita gente gente comentando também né falando sim sim vamos voltar diversos perfis aí ó sim sim e a galera é assim quando o mercado ele começa a cair os boca abertas começa aí a se manifestar né ó eu disse a cair agora vai falir e tal mas a rapaziada do lucro mesmo tá lá em silêncio esperando cair mais e estudando a melhor região quando chega na melhor região vai lá e efetua uma boa compra né agora eles vão entrar é que agora é o mercado do retorno do progresso todo mundo tá aqui comentando cada um com a sua foto e não tem um perfil tá muita gente comentando mesmo aí bastante ansioso você vê a quantidade de gente comentando então ele vai voltar provavelmente aí nos próximos meses ou anos na próximo ano aí a gente vai ver aquela sequência de gente se declarando falando que nft mudou a vida a vida dele tal marcando perfil coisa que a gente viu em 2022 né evidentemente a rapaziada refletindo os anos anteriores e a gente vai ver isso mais uma vez agora vamos focar aqui no etéreo um pouco para ver como é que o etéreo tá se comportando 1,8 mil é a região dele tá aí preste a buscar a região aí de dois mil dólares né coisa que não atinge aí há um bom tempinho né vai voltar aí nos dois mil dólares e daí vai seguir adiante tem uma th interessante aí o etéreo na se não me engano na casa de 4 4 mil né gente pega historicidade do mesmo chega lá em cima 4,6 mil e o etéreo já vem se caminhando olha só que tem muita coisa legal aqui né não vai demorar muito não para começar aí né vai chegar um determinado momento aqui do gráfico que o negócio vai ficar bombeando mesmo bombeando assim para cima né negócio vai dar aí uma uma elevada para cima e muita gente vai pegar a carona com isso vai se ver realizado com isso o movimento tá na cara que é de alta aproveita quem sabe aproveitar né você tá sabendo aproveitar evidentemente é isso o etéreo tá voltando muita gente vai lucrar com as NFTs um abraço para Carlos um abraço para o Lion esse aqui comentário automático podemos retirar com muita cautela muita paciência também sigam um abraço aqui no comentário do Edson sobre o pata né a gente tem que falar mais sobre o pata e para o pata não cair no esquecimento né um abraço e um abraço para o negro pessoal e um abraço para o Diego um abraço para o Magrinho Felipe o Neilton Jorge Souza o Rodrigo também comunicou aqui né a Páscoa tá vindo aí né agora no próximo mês não é isso? A Páscoa está vindo aí, passa rápido as coisas. Edson um abraço, o Corvo também um abraço um abraço para o Safra também se comunicando, o Blockchain também, Natália e Vinícius, lendário aí subindo mais um pouco teve um comentário automático aqui não, sim, não deixa eu ver aqui especialista, sim comentário automático, pela quantidade de like no vídeo do Bitcoin e é isso, para finalizar um abraço para o Fábio e é isso, seu comentário é sempre importante, comente nos próximos vídeos